Olá, eu sou a Nina, você está no canal Desenhos Crocantes, sejam muito bem-vindos. E aí, turma, como é que vocês estão? Espero que todo mundo bem, né? Se Deus quiser, se Deus permitir. E nessa aula de hoje eu vou dar uma explicação sobre a minha mais recente apostila, a apostila fundo de uma menina. Então, essa é a minha apostila mais recente, se você quer adquirir essa apostila e outras, tá? Eu vendo outras, além dessas daqui ainda tem mais. Deixa eu ampliar aqui, vocês entram em contato comigo por esse telefone aqui, tá? 83 é o DDD, é 986471465, tá? Pelo WhatsApp. WhatsApp, eu prefiro que vocês falem comigo pelo WhatsApp do que ligar pra mim, tá? Porque pelo WhatsApp eu posso estar fazendo alguma coisa e posso, né, paro rapidinho, dou a resposta, continuo fazendo as minhas coisas porque eu fico pintando. Aí quando a pessoa liga pra mim, aí é mais complicado, entendeu? Porque eu tenho que parar o que eu tô fazendo e ficar conversando. Então, eu acho melhor vocês entrarem em contato comigo pelo WhatsApp. Quem preferir comprar lá na minha lojinha, lá no site Helo 7, vocês podem pagar no boleto e também no cartão de crédito, tá? Eles parcelam tudo direitinho. Então, tá aqui, ó, www.heloset.com.br barra produtos desenhos crocantes. Mas eu também deixo aí na descrição do vídeo as informações, ok? Os preços, vocês sabem que varia, é entre R$ 25 a R$ 30,00. Minhas apostilas. Essa daqui é R$ 30,00. E vou aproveitar antes, né, de começar aqui a explicação da apostila. Sexta-feira passada eu gravei um vídeo explicando, né, sobre os pincéis e viram esse porta-pincel aqui, que foi um presente que a Ana Paula me deu. Beijo aí, Ana Paula. Ana Paula, minha amiga. Gente, ela é um amor de pessoa. Eu vou deixar o Instagram, falei com ela, tá? Ela autorizou, vou deixar o Instagram dela aqui na descrição do vídeo para as interessadas em comprar. Ó, gente, tem dois compartimentos, tá? Tem aqui, ó, você pode tanto colocar aqui como colocar aqui também. Se você tem muito pincel, né, aí tem bastante espaço aqui. Ele é grande, ó, não dá nem, ó, tá vendo? Não dá nem para pegar direito. Aí tem essa proteção aqui, ó, porque tem uns pincéis que eles, eles são bem delicados, né? Então, para não ficar amassando eles, aí tem essa proteção. É bom para quem, né, vai passar o final de semana na casa de alguém, ou, 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 ou então faz aula, né, em algum lugar presencial, ó, aí fica bem organizado, você coloca na bolsa, tá bom? Então, entre em contato com ela, aí vocês combinem a cor que vocês querem, enfim, tá bom? Então, tudo aí na descrição do vídeo. É, com a explicação aqui da pochila, gente, são cinco desenhos para fralda e um desenho para toalha fralda. Tem o alfabeto, maiúsculo e o menúsculo, tá? Eu gosto de botar alfabeto porque vocês gostam muito do alfabeto, né? Sempre ficam me perguntando sobre os alfabetos. São todas que têm alfabeto, Nina? Não. Umas têm, outras não têm. Essa aqui tem. Então, o que é que acontece? Vai os riscos, me perguntam muito sobre os riscos. Vai os riscos, ó, bem direitinho. Tamanho já adaptado para a fralda. Você vai só fazer a impressão, não precisa nem aumentar nem diminuir. O da toalha, aqui, ó, o alfabeto, ó, maiúsculo e minúsculo, tá? Vai tudo direitinho aqui. Deixa eu botar aqui a... O do fundo do mar, da toalha, né? Tá escrito assim, hora do banho. Hora do banho é opcional. Se você for fazer pronta entrega, você bota a hora do banho. Se for por encomenda, você oferece à mamãe que pode personalizar com o nome do bebê, né? E às vezes ela até pergunta. Aí tem essa partezinha aqui. Deixa eu ampliar aqui pra vocês. Deixa eu tirar aqui que tá preso aqui com o clips. Deixa eu tirar aqui. Aí tem essa parte aqui. Como é grande o desenho, então aqui, ó, mas já tá direitinho. Vocês vão imprimir, vai tá... Aí vocês cortem aqui, viu, ó. Vocês vão cortar aqui onde tá pontilhado, tá? Essa parte aqui vai ser descartada. E essa outra parte aqui... Ó, já vai ter essa marcação aqui, ó. Nessa marcação aqui, você vai cortar também, tá? Eu vou dobrar aqui só pra vocês terem uma ideia. Mas vocês vão cortar. Onde tá essa... Essa marquinha. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui bem certinho. Aí aqui vocês também vão cortar. E essa parte aqui vai ser cortada também, né? Então, peraí, deixa eu dobrar aqui pra vocês verem. Ó, pronto. Aí aqui é como se eu... Eu só fiz dobrar, né? É como se eu tivesse cortado. Aí vocês vão cortar direitinho. Aí nessa parte aqui é que vocês vão passar a cola. E vão, ó, unir. Né? Vê aqui bem direitinho como é que vai ficar. Não precisa ficar cirurgicamente, não. Porque é na hora de você riscar. E você já risca bem certinho, tá? E aqui é só passar a cola. Já fica o desenho todo. Tem as marcações, ó. O peixinho número 1, o peixinho número 2. Tem aqui, ó. As algas, tá vendo? Quando tem 1, 2, 3. Aí eu já deixei aqui. E já tá tudo especificado aqui. Peraí, deixa eu pegar aqui. Já tá tudo bem especificado aqui, ó. Ó, gente. As apostilhas, ó. São bem organizadas. Pra quem ainda nunca comprou, né? Uma apostila minha. Quem compra, graças a Deus. Só elogios. Ó, tudo bem organizado, tá vendo? Já boto colorido pra não atrapalhar vocês. É, a concha pequena eu boto. A grande, a peixinha, né? O peixinho, tudo direitinho. E tem a foto colorida também. Que sempre me perguntam. Nina, tem a foto colorida? Tem. A da toalha, eu botei ela grande, tá? O detalhe é essa daqui que a gente vai pintar. O de baixo, de cima. E depois eu botei, ó. Ela assim, ó. Tá? Que é pra você ter uma ideia do total. Aí, pra não ficar tão pequeno, né? Então, eu dividi pra ficar melhor pra vocês terem uma ideia. E aqui, ó. Eu dei uma modificada. Né? Que geralmente eu já vou botando nos desenhos. Como o mar e a areia, né? Digamos assim. O mar seria o quê? O fundo, né? E a areia é o chão da pintura. Como vai se repetir em todos os desenhos, o que que eu fiz? Eu coloquei essa parte já na primeira folha, tá? Tem a capa. E já na primeira folha, eu já deixei assim, organizado. Tá? Como vai ficar se repetindo, então. Aí, eu coloquei. A gente vai pintar junto, tá, gente? O mar, botei a misturinha. Parará, parará. O link do vídeo da misturinha, eu também vou colocar na descrição. Ok? Vocês... Depois, é só clicar que já direciono a vocês lá pro... Eu vou ver se eu consigo colocar naquele... Das informações. Mas eu também vou deixar na descrição. Tem a areia. As cores que a gente vai usar na areia. As bolhas, tá? Que são as bolinhas, né? Cadê? Deixa eu pegar um maior aqui pra vocês. Cadê? Essas bolinhas, tá vendo? Contorno. É... Pras bolinhas, eu usei o extenso. Deixei o extenso aqui, direitinho. E também deixei, ó... Os pincéis que eu usei nos trabalhos. Pra facilitar pra vocês. Tá bom? Aí, eu já deixei, ó. Que é esse aqui. Que eu expliquei, né? Sexta-feira passada. Quem não viu, dá uma olhada aí. Esse, esse, esse e esse. Gente, eu pinto direto com esses quatro aqui. Tá? Já expliquei direitinho aí na... Opa! No outro vídeo, né? Então, já deixei aqui também na apostila. Tudo bem organizado aí pra vocês, né? Quem ainda não comprou. Se quiser comprar. Mas é comprar e usar, tá? Eu gosto de indicar coisas que vocês vão comprar. E vocês vão usar. Esse negócio de falar, compra isso, compra aquilo. E a pessoa usar uma vez na vida, outra na morte. Eu não gosto de indicar, não. Eu gosto de indicar coisas que vocês realmente vão ficar usando. Tá? E o Pinta Bolinha também. Eu já falei, mas não é necessário. Se você puder comprar e quiser comprar, você compra. Tá? Se não, vai no... No velho e bom cabo do pincel. E no palitinho de churrasco. Que vai fazer o mesmo efeito. Né? Porque tem gente que mora em cidade pequena. Tá? É difícil achar as coisas. Aí eu não... Eu não gosto que a pessoa fique... É... Limitada. Ai, eu não vou fazer porque eu não tenho. Eu mulei o Pinta Bolinha e a minha pintura não vai ficar boa. Não, isso não existe. Isso não existe, gente. Comprei esse Pinta Bolinha, acho que foi ano passado. Quer dizer... 15 anos pintando. Já... Nunca usei. Agora que eu tô usando. Então, vamos embora. Já risquei aqui. Ficam sempre me perguntando. Nina, qual é o nome desse tecido? Eu perguntei a vendedora lá na loja. Mulher, pelo amor de Deus. Me diz o nome desse tecido. Ela disse que é percal bela. Ele é muito bom. Também tem aquele textolene. É assim mesmo que fala, tá gente? Com X. Textolene. Desse mesmo jeito que eu tô falando. E aqui, como eu vou fazer uma amostra, né? Vai ser só pra pintura. Eu vou mandar pra vocês. Ó, vou gravar aqui o vídeo pra vocês, tá? Então, já coloquei aqui na tábua. Eu não vou gravar os peixinhos. Nina, por que você resolveu gravar essa peixinha? Deixa eu diminuir aqui. Deixa eu ir pintando no fundo. Aí, eu vou conversando com vocês, né? Vocês sabem que eu não gosto de ficar falando. E o negócio é tudo parado aqui. Pronto. Aí, aqui, o que é que você faz? Ah, vou começar a fazer meu trabalho. Aí, você bota a pochila. Eu... Às vezes, eu coloco uma prancheta assim na minha frente. É... Fundo. Aí, eu gelo. Misturinha, encolou e azul soft. Pronto. Aí, eu já pego aqui, ó. A misturinha, tá? Misturinha, azul soft. Vou usar o que mais? E a misturinha verde glacial. Peguei. Ó, peguei já minhas duas misturinhas. Já deixei aqui no cantinho. É... Areia. Areia, eu vou precisar do palha. Aí, eu já pego. Eu precisar do quê? Do camussa. Aí, eu já pego. Eu usei... Gente, eu usei cores bem diferentes aqui, tá? Nessa pochila. Mas aí, nada impede que você se substitua. É... Após a secagem, sobre a com sépia. Então, eu vou precisar do sépia. Eu vou deixar aqui no cantinho, porque é só depois da pintura seca, tá? Eu sempre tô colocando essa observação. Após a secagem. Quando você vê assim, após a secagem, é só depois que tiver seco o trabalho. Aí, vocês usem aquela cor. Ok? As bolhas, essas coisas, é depois, tá? Por enquanto, é só isso aqui mesmo. Ainda botei aqui, ó. As cores do mar, fundo, areia, chão e bolha se repetem em todos os desenhos. Então, vamos simbora. Vou usar esse daqui, que já tem a numeração, né? Que é o 456 ou o 8. Vou precisar do... Da misturinha, né? Asa soft, já deixo aberta e... Gente, olha, organização do trabalho é tudo. Se você for... Eu também vou aprendendo com os anos, tá? Se você tiver uma dinâmica, uma organização do seu trabalho, você vai produzir muito. Eu sempre procuro me organizar. Às vezes, eu fico bem enrolada, fica tudo bem bagunçado. Mas aí, eu vou organizando tudo de novo. Qualquer dia desse, eu vou mostrar pra vocês, tá? Como é que eu organizo meus desenhos, minhas coisas. Eu vou ver se eu gravo um vídeo, tá? Dica de sexta. Focando, assim, nessa questão da organização, que facilita muito. Aí, eu venho aqui, ó. Eu tô usando a misturinha azul soft. Eu ia falar um negócio pra vocês e agora eu me esqueci. Não deixem de fazer... Ah, não tenho esse azul soft, Nina. Uso o azul bebê. Você pode usar até... Fazer a misturinha colorida também. Fica bonitinho. Dá mais que aí pra menina. Tô só com azul soft, tá? Então... Eu ia falar um negócio pra vocês e agora fugiu da mente. Fugiu mesmo, legal. Eu não posso causar o vídeo e olhar, porque... Não vai ficar ruim pra mim. Olha, gente, tá vendo? Tô só... Isso aqui você vai fazer em todos os... Vamos supor que você vai fazer o kit. Gente, bombou no meu Instagram, quando eu postei isso aqui. E lá na minha fanpage. Tanto um como o outro, desenhos crocantes, tá? Eu consegui uma pontuação muito grande lá de curtidas, comentários. Façam o kit completo. Quando você adquirir a pochila, faça o kit completo. Não tenha medo, não. Eu só vendo assim. Negócio de vender uma fralda, duas... Gente, isso é uma raridade. Uma raridade. Eu só... Eu vendo mais assim, o kit completo. Ó. Azul soft, azul soft. Pronto, tá vendo? Aí, agora eu venho com o verde glacial. A misturinha, hein? Lembra? É a misturinha. Não tô usando o verde glacial puro, não. E venho, ó, de baixo pra cima, tá certo? Tô olhando ali. Pensava que eu tinha esquecido de botar a cor, mas eu não esqueci, não. Coloquei esse. Ó. Aí, encontrou aqui com o verde glacial. Se encontrou com o azul soft. Então, vamos embora. E aqui, ó, você vem com o pituar, movimentos circulares e pronto. Tá vendo? O verde glacial vai ser sempre essa dinâmica, tá? Vai ser... Deixa eu ver se eu tô botando bem direitinho aqui pra vocês, tá? De baixo pra cima. Eu venho aqui com o número oito, né? Pra não... Que o pituar, ele... Ele pode pegar em cima do desenho. Então, eu faço tipo esse contorno aí. Depois eu venho com o pituar. Pra você que tá iniciando, você comprando esses quatro pincéis aí... Vá por mim. Você vai pintar tudo na sua vida. Se você for pintar desenhos maiores, aí você compra também o número dez, tá? Mas aí, eu já deixei a dica, né? No outro vídeo. Pronto. Tá vendo como fica bonito? De cima pra baixo, o azul soft. De baixo pra cima, o verde glacial. Vou fazer do mesmo jeito aqui desse lado de cá, tá? Eu falo muito, né, gente? Falo muito, penso muito rápido aí. Aí, aqui, ó. Aqui, no caso, seria o nome, né? Ou hora do banho, ou então o nome da criança. O que é que eu indico? Se o nome da criança for grande, tipo Mariana, aí você usa, né? A letra maiúscula, obviamente, né? No M. E o restante é minúscula. Se o nome da criança for... O nome pequeno, tipo Ian, né? Que é o I, o A e o N. Aí, vocês... Eu indico que vocês usem todas as letras maiúsculas. Tá? Porque eu faço assim. Quando o nome é pequeno, eu boto uma letra maior. Quando o nome é grande, ou eu uso a pequena, ou então eu boto a grande, né? E o restante pequeno. Tá? Fica mais uma dica aí pra vocês. Porque senão fica muito esquisito. O nome já é pequeno. Aí, você bota a letra grande, outra pequena. Pronto. Agora, eu vou usar a menta. Que nem eu tô falando pra vocês. Eu tô usando cores bem diferentes aqui, tá? Nesse trabalho. Mas vocês vão usar as que você tem. Se você ficar com dúvida, pode falar comigo pelo WhatsApp. Deixa a mensagem. Imaginina, eu não tenho tal cor. Mas eu tenho essa cor, essa cor. Eu boto qual, tá? Eu ajudo. Tudo bem? Às vezes, gente, eu demoro pra responder. Ou eu não tô podendo responder naquela hora. Mas assim que eu tenho tempo, eu respondo. Às vezes, eu respondo na hora, viu? Principalmente quando eu vejo que é alguma coisa assim. Que às vezes, você tá pintando, né? E na hora que você tá pintando, é que você me pergunta. Ó, nos encontrinhos, você vem com um pouquinho do menta. Deixa eu até pegar aqui, ó. Aí, quando você for pintar, aí pega a foto colorida e você deixa assim na sua frente. Eu faço assim. Porque eu vendo, viu, gente? Essas apostilas que eu vendo, eu faço a pintura, eu vendo também. Ó, aí você vai botando só um pouquinho do menta. Não vai carregando muito de menta em todo canto, não, tá? Só nos encontrinhos. Pronto. Agora, a gente vai vir... Isso aqui, você já pode fazer essa parte, né? Da água e da areia. Tipo, você faz na toalha. Aí, você tira da tábua, já pega uma fralda. Se você for pintar o kit, né? Aí, você já vai fazendo isso. Faz a água, faz o chão. Faz a água, tira, vai. Aí, pega a outra, entendeu? Vai render mais rápido a sua produção. Palha, tá? Agora, a palha, eu vou preencher... Toda essa parte aqui da areia. Gente, aqui na areia, eu tô passando, ó, o palha, tá? Não tô colocando nada de incolor, nem... Não é misturinha, não, tá? É a própria tinta. E aí, você vai, ó, passando, tá? Lembrando que sempre aqui, eu faço tipo aquele contorno, né? Com o número oito, pra depois eu vim completar, pra não ter perigo de manchar o trabalho. Deixa eu botar esse negócio mais pra cá. Isso, calma. Cante aí. Senão, as meninas sentem a sua falta. Prontinho, tá? Passei o palha, venho com camussa. Minha, é muito fácil. É, muito fácil. E também, sim, eu acho que era isso que eu ia falar. É, eu resolvi dar essa explicação, né? Gravar só essa peixinha aqui. Porque também muita coisa tem naquela outra apostila do fundo do mar, aquela que eu fiz primeiro, né? E dá pra vocês assistirem aqueles vídeos, tem algumas coisas nessa que também tem na outra, tá? Mas essa parte, assim, do coral, essas coisas, aí dá pra vocês terem uma ideia. Como essa peixinha aqui. Porque eu vou pintando, gente, eu vou pensando em vocês, entendeu? Elas vão entender, será que elas vão entender? Aí, onde eu percebo que realmente vocês vão ficar com um pouco de dúvida, aí eu resolvo gravar um vídeo que fica melhor, certo? E outra coisa, às vezes me pedem risco. Ah, Nina, eu não tenho um Facebook, eu não tenho um... Enfim. Se for só, tipo, um ou dois riscos, tranquilo, entendeu? Teve uma pessoa que me pediu um risco. Ela deve estar me xingando até agora, porque eu não me lembro mais quem foi que me pediu risco. Eu dei uma olhada no meu WhatsApp. Gente, eu tenho, acho que, umas 400 e poucas pessoas no meu WhatsApp. Então, quem me pediu risco é até aquele menininho com cachorrinho. Entra em contato comigo de novo. Era até pra mãe dela. Entra em contato comigo de novo, por favor. Porque, assim, se vocês me pedirem, tem umas até que eu digo. Gente, amanhã eu mando pra vocês. Se eu esquecer, me cobra. Porque eu esqueço mesmo. Não é safadeza, não. Tem um jeito que dá uma de perdido, né? Mas não, é porque eu esqueço mesmo. Quando eu me lembro, aí eu vou lá e pego e mando, entendeu? Mas, às vezes, é porque, minha filha, quando eu começo a trabalhar, a pintar, sai da frente. Eu foco mesmo naquilo ali e acabou-se. Mãe fica dizendo que eu entro em transe. Ó, 456. Só que esse 456, ele não tá nem cortado nem lixado. Ele tá do jeito que eu comprei. Tá? Ele tá do jeito que eu comprei. Então, eu faço o quê? Eu dou umas batidinhas nele assim, ó. Esse aqui, ele tá bem organizadozinho. Vou dar umas batidinhas pra dar uma espalhada nele. É bom aqui na mesa. Pronto, na mesa ficou melhor. Só você bater, tá? Do jeito que eu tava batendo aqui. Aí, ele vai ficar assim, ó. Todo assanhado, né? Aí, você vem aqui na tinta camurça. Ó, pouquinho, ó. Deixa eu ver se dá pra focar legal. Pouquinho, tá vendo? Ó, e você vai em alguns pontos assim, ó. Pra fazer aqueles, os granuladozinho da areia, né? Não precisa botar em tudo, não. Essa dica eu já deixei lá na... Na outra postila do fundo do mar. Só o fundo, o fundo, o mar que é diferente, tá? O de lá, eu usei mais cores de tinta. Esse aqui, eu só procurei os a duas. Pra ficar diferente também, né? Do menino, da menina. Agora, eu vou pintar essa alga aqui. Como tá especificado aqui, ó. Número um, eu já deixo bem organizado, gente. Já pra vocês não ficarem com dúvida. Deixa eu pausar aqui. É, eu vou ensinar um negócio a vocês. Isso aqui serve pra tudo. Pra pochila, pra revista, tá? Pra... Porque tem colegas que ela... Ela dá o risco e bota só as cores que ela usou. Você sempre presta atenção numa coisa. Por exemplo. Essa alga aqui, né? Número um. Eu vou precisar do quê? Aí, as cores que eu tô pedindo ali. Amarelo-limão, geralmente, eu já boto na ordem que você vai pintar. Tá bom? Eu sempre fico prestando atenção nisso. 98% vai tá na ordem que você tem que ir aplicando a tinta. Amarelo-limão. Verde pistache. E o verde-oliva. Só que eu especifiquei ali. Após a secagem, verde-oliva. Eu botei até separado já pra não confundir. Olha. Se eu botei o amarelo-limão, ó. Pode ver, ó. Tem duas cores aqui, ó. O amarelo-limão e o verde-pistache. Nina, qual a cor que eu uso primeiro? Sempre a mais clara. Isso aqui é até pra você tirar de revista. Se vocês quiserem, até que eu grave um vídeo, assim, explicando, né? Como tirar de revista. Vocês coloquem aí nos comentários. Aí eu pego sempre a cor mais clara. Vou olhando o desenho ali, ó. Eu tô olhando o desenho. Tá perfeito ali a cor do desenho. Então, por isso que eu deixei ele maior, entendeu? Eu fiz um corte especificando mesmo o peixinho e o cavalo marinho já pra não confundir vocês. Já pra facilitar a vida de vocês. Pra vocês verem bem. Ó. É sempre assim. E a cor clara é sempre nas pontas. Você nunca bota a cor clara aqui no começo. Não. É sempre de fora pra dentro, a cor clara. Aí você vem com o verde pistache. Gente, eu vou ter que dividir, tá bom? O vídeo. Já tá chegando em 30. O celular, ele vai cortar. Eu vou continuar gravando aqui. Ele é assim. Ele corta e ele continua gravando automaticamente, tá? Então, vocês já estão cientes que vai ter segunda parte. Coloca lá na segunda parte, tá bom? Não me abandonem nessa. Pronto. Acabou. É só isso, Nina. Só. Ó. Você pode vir até com a sujeirinha bem leve, mas não... Ó. Tranquilo. Já acabou. Agora é só esperar secar e passar o vejo livre, né? Depois do contorno, claro. Ok? Quem já acompanha aqui o canal, já sabe o jeito que eu pinto, vai tirar de letra, tá? Aí tem aqui a alga número 2 e a número 3. Mesmo esquema. Mesmo esquema. Você vai pegar uma cor mais... Deixa eu pausar aqui. Ó. Alga 2. É essa aqui de trás. Já tá especificada ali. Qual é a cor que eu tô pedindo? Verde abacate e verde musgo. Qual é a cor que eu vou pintar, Nina? Né? Eu já expliquei ali. É a mais clara. De fora pra dentro. É sempre assim, ó. Vou vir, ó. O verde abacate, ó. De fora pra dentro. E o verde musgo, que é o mais escuro. Olha. De dentro, né? Daqui de baixo pra cima, né? De dentro pra fora, digamos assim. Pronto. Após a secar, já vai ser o verde pântano. Ou seja, aqui parou. Agora, a água número 3. Eu tô pedindo o quê? Erva doce e verde abacate. Vou usar o quê? A cor mais clara. Você já deixando em cima da mesa a cor que eu tô pedindo ali, não precisa ser irmã gêmea idêntica. Se você não tiver, use uma cor parecida. Por exemplo, o erva doce é muito parecido com o verde soft. Você substitui. Pode ser também outro verde. Desde que seja mais claro que o abacate. Pode ser o verde folha. Entendeu? E aqui, ó. O verde abacate, de baixo pra cima. E aqui você vai puxando e você vai olhando lá o meu desenho já colorido. Pra você ter uma ideia. Tá certo? Você vai se guiar por ele. Ok? Então, gente. Essa aqui vai ser a primeira parte. Vou pausar aqui o vídeo. E vou gravar a segunda parte. Já vou começar pintando a peixinha. Tá bom? Então, vamos pra segunda parte. Tchau. Tchau. Tchau.